Eu lembro de uma ocasião que eu e um colega que nem está mais na área, estávamos conversando, trocaram uma ideia. E eu lembro que ele falava para mim, pô Irão, tu está sempre numa vibe boa, tu está sempre comemorando a vida, tu está sempre fazendo as coisas e comemorando e tal. E na hora que ele começou a me falar isso, ele veio uma frase na cabeça de uma música, uma grande referência que eu tenho, que é o Gabriel Pensador. Ele faz um seguinte questionamento, e aí meu irmão, você vai jogar ou vai morrer na arquibancada? Corre, corre, corre! Isso aqui é uma sensação fantástica. Fica a dica e a reflexão. Comemorar na arquibancada é bom, mas comemorar jogando é muito mais interessante. Eu te cantei a pedra, ia ser perfeito para os poucos, cara.